Sentimentos da Terra é um caminhão-museu com uma exposição itinerante que percorrerá todo o Brasil, contando a história das lutas do nosso povo pela terra e pelos seus direitos desde o descobrimento do Brasil. O museu é um caminhão moderno, equipado com tecnologia de ponta de informação e entretenimento. Ele cruza as estradas brasileiras e, quando chega a uma cidade ou lugarejo, se desdobra, durante um fim de semana, em um centro de lazer focado na educação e na consciência crítica, através da difusão do conhecimento e de interações lúdicas e teatrais que todos participam. O caminhão possui vários ambientes e atividades para o entretenimento e funciona da manhã à noite. Espaço de tecnologia, exposição, contadores de histórias, caracterização com roupas temáticas de época, concurso de karaokê e duas salas de vídeo. O objetivo do caminhão-museu Sentimentos da Terra é promover, através da consciência e do conhecimento sobre nossa história, os ideais de justiça e respeito aos direitos da gente do campo e o fim da violência na luta pela terra no Brasil. E aí Tchau, tchau